Mas eu estou numa maratona para colocar em dia algumas coisas que eu estava devendo. Eu tinha, na verdade, alguns vídeos sobre cabelos já gravados. Eu tive um problema aqui de arquivo, enfim, e eu perdi esses vídeos. Tinha um até que quando eu cortei meu cabelo, porque eu cortei em torno de 30 centímetros de cabelo. E eu fiz um antes e depois, porque em 4 meses, mais ou menos, eu já ganhei 20 centímetros. Esse vídeo eu também perdi, por isso que eu nem toquei mais no assunto, porque eu não tinha o antes e depois para fazer, tá? Mas eu vou esperar o dia de cortar novamente. Eu vou cortar aqui com vocês e aí a gente vai monitorando o crescimento dos cabelos. Vocês já conhecem, né? Porque, cara, esse produto aqui é maravilhoso. Ele é o cheiro da minha infância, tem um cheiro de ovo para mim, ovo com flor. Sei lá, eu gosto. Eu usei a Masterol e um pouquinho de óleo de coco. Essa é a forma que para o meu cabelo dá super certo. Assim, eu lavei o cabelo ontem, sempre tem um fio que fica aqui, ó. Eu lavei meu cabelo ontem e aí hoje, assim, estava limpinho. Não tinha nenhum finalizador, nem óleo nas pontinhas, nada. Então, com o cabelo seco, porque eu lavei ontem, eu misturei óleo de coco e o Yamasterol. Só que eu misturei um pouco mais de óleo de coco. A minha mistura ficou mais oleosa do que cremosa. Eu fiz assim sem medidas, mas a olho mesmo eu coloquei um pouquinho menos de creme. E aí eu apliquei nos cabelos, com os cabelos secos, né? Apliquei no comprimento, nas pontinhas, dei bastante intensidade, fiz aquela massagem básica que a gente gosta de fazer. E deixei a tarde toda nos cabelos ali repousando. Porque o óleo de coco, ele é muito bom, sim, para dar aquele leve balanço. É o que eu mais gosto nos cabelos, é o balanço que o óleo de coco me proporciona. Porque deixa o meu cabelo tão levinho, tão soltinho, eu realmente gosto muito. É preciso deixar um bom tempo o óleo de coco nos fios, porque ele é um óleo que tem lenta penetração. Ele demora para penetrar ali na base onde tu coloca. Lavei com o shampoo, condicionei o cabelo e deixei secar ali ao natural, sem o secador. O brilho que mostra aqui na câmera, não considerem 100%. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. E eu não vou falar que é todo esse brilho aqui, porque não é. Porque eu tenho a presença aqui da luz, né? Da iluminação. E a minha própria lente também dá uma maquiada, tanto no cabelo quanto na pele. Bom, o Yamasterol é show de bola para os cabelos, né? Só que eu intensifico essa leveza dos meus fios com o óleo de coco. Então eu acho que é uma junção bacana, assim, para passar nos cabelos, para ajudar na maciez, no brilho também. E na leveza dos fios, no caimento. Ainda mais agora que eu estou sem corte, tipo, o cabelo está saindo do corte, porque ele cresceu rápido demais. Então, automaticamente o cabelo fica pesado, né? E quando é oleoso ainda fica mais pesado. Eu adoro fazer a junção desses dois aqui em casa e passar nos cabelos, porque é algo que eu faço quando eu sei que eu vou ficar assim o dia todo em casa. Então eu coloco ali aquela melequinha nos fios e deixo o dia todo e aí depois retiro o cabelo e fica super bom. Então eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.